É uma mudança que não estava prevista, a gente queria fazer um trabalho até mais longo com a Dilso, mas é uma mudança que o brasileiro se acostumou e que os próprios jogadores também se acostumaram. De ter terminado tantos jogos sem ter resultado, eles acabam aí esperando essa mudança para poder reagir às vezes. E o segundo treinador que deve se assumir, assume contra o Inter. Precisamos mais ainda de um cara que consiga agregar todas essas partes boas que o Atlético tem, estrutura, CT, jogadores, organização e botar em prática em campo. Então a gente precisa de uma pessoa que tenha sucesso histórico, ganhador no futebol.